Oi, pessoal, tudo bem? Eu quero compartilhar hoje o caso da Gabriela, que me procurou três meses após a cirurgia ortognática bimaxilar e metoplastia e cirurgia de condilectomia alta da ATM direita. Por quê? No cônjulo da ATM direita, aqui, na articulação do cônjulo, ele era aumentado, tinha um tamanho assimétrico comparado com o esquerdo. Então, ele tinha crescido mais do que o esquerdo. Então, quando acontece isso, de uma forma leiga, explicando leigamente e falando, você faz uma cirurgia para poder nivelar os cônjulos e eliminar essa parte que cresceu a mais do que um lado. E consertar uma assimetria oclusal que o paciente tem. Uma assimetria da mordida. Então, muito bem, ela foi feita essa cirurgia. E quais que eram as queixas clínicas quando ela me procurou? Parestesia oral e, principalmente, paralisia facial da região de sobrancelhas direita, da região do frontal, do lado direito dela, por causa da condilectomia alta do lado direito. Como manipulou bastante essa estrutura, você tem lesão temporária de ramos do nervo facial, que é o nervo motor nosso que faz a expressão da parte de assustado, de bravo, aquele de apertar os olhos forte. Todas essas expressões são ramos do nervo facial, que para tratar essas paralisias faciais, pessoal, você precisa cuidar dos estímulos adequados. É normal, após essa cirurgia de condilectomia alta, provocar essas paralisias faciais periféricas temporárias, mas o paciente, se não fizer nada, fica bastante difícil ou muito mais lento um retorno sensorial, uma melhora clínica dessa expressão facial. Então, essa queixa clínica muito acentuada da Gabi fez com que ela quisesse me procurar para a gente cuidar dessa parte. Na época, assim que ela operou, ela fez tratamento, fez fisioterapia, ela cuidou das outras formas que ela poderia cuidar com outro profissional, porém, não direcionado dessa parte da eletrocompultura para essa questão dessa paralisia facial dela. Muito bem, a gente começou o tratamento com a eletrocompultura e após 30 sessões, hoje a 30ª sessão da Gabi aqui com a gente, ela houve uma melhora muito significativa já, tanto da paralisia facial quanto da alteração da sensibilidade que ela ainda apresentava na época. Hoje ela já não sente mais nada de anestesiado, ela sente, na verdade, um pouquinho de sensação de queixo duro preso, somente 5%, que já está praticamente zerado isso, já vai zerar, mas a alteração sensorial já não tem mais, ela ainda apresentava quando ela me procurou. E a questão da paralisia que foi bem legal, a melhora clínica da Gabi. Então, vocês vão ver depois nas fotos comparativas que eu vou colocar aqui do caso dela, como ela estava antes, né, da condição de elevar essas sobrancelhas, de emburrada, de apertar esses olhos, e como é que hoje a Gabi está. Eu vou virar a câmera pra Gabi mesmo, colocar o parecer dela, como que ela se sente, como é que ela estava e como é que ela chegou hoje agora com a gente, e se ela achou que foi importante esse tratamento da eletroacupuntura, tá bom? Vamos colocar minha máscara então, que agora eu vou me aproximar da Gabi, e aí a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre essa questão dessa evolução, se faz sentido, e é uma coisa que é muito importante, pessoal, que eu gosto de frisar, muitos pacientes, eles falam que tem o receio de fazer a eletroacupuntura por causa das cincinesias orais, que é aquela contração involuntária da musculatura. A hora que eu pisco, o meu lábio começa a subir, por exemplo, uma cincinesia oral. Isso pode acontecer? Com certeza pode acontecer, se você não fizer o estímulo elétrico correto. Se você provocar estímulos errados na estrutura, você pode induzir pra que aconteça essas cincinesias orais, e aí uma coisa que estava bom, você atrapalhar o paciente e piorar o quadro clínico dele. Então, é super, super importante que se faça a eletroacupuntura, a eletroestimulação, da forma super correta, pra que não ocorra essas cincinesias orais, tá bom? No caso das paralisias faciais, eu recomendo muito eletroacupuntura. Eu não faço estimulação elétrica sozinha, porque ela nem é indicada pra isso, ela é indicada pra controle de dor, pra analgesia, tá? Então, a gente cuida da parte sensorial e a parte motora com eletroestimulação, que é os pontos de acupuntura estimulados com a corrente elétrica. Extremamente eficaz, fazendo corretamente. Vamos ver da própria Gabriela o que ela acha disso, né? Se ela ficou com cincinesias, se foi ruim ela fazer esse tratamento, como é que ela tá sentindo hoje, tá bom? Então, vamos lá juntas pra acompanhar esse caso dela. Então, vamos lá. Agora, falando aqui da Gabi. Olha, podem ver que eu coloquei os pontos da eletro, né, aqui na Gabi. Toda a região frontal dela, que é onde a queixa clínica, que a Gabi apresenta, da parte de sensibilidade alterada, né, de alteração da paralisia facial, dos movimentos faciais, de elevar as sobrancelhas, de piscar, de apertar os olhos, principalmente essa região, tá vendo que tem que ser bastante estimulada, tá bom, pessoal, dos pontos de acupuntura. E aqui embaixo, o resquício que ela ainda tem do queixo duro preso e a sensibilidade alterada. Gabi, fala um pouquinho pro pessoal, como é que foi pra você esse tratamento da eletro? Se valeu a pena você estimular? Como é que você tava, antes de começar e como é que você tá hoje? Como é que você coloca de dica pro pessoal? Bom, quando eu cheguei, o lado direito da minha testa tava totalmente sem movimento. E aí, a partir das primeiras 10 sessões, a gente foi vindo, esse movimento chegando até o meio da testa, e agora evolui bastante, já tem algumas linhas de expressões do lado direito. E eu acredito que falta pouco pra gente finalizar isso, a questão da paralisia. Pra você, fez sentido fazer a eletro, Gabi? Sim. Fazer esse tratamento? Sim. Porque você já tinha passado 3 meses, né, e não tinha ainda normalizado. Era só a preocupação, né, de ficar com essa paralisia mais temporária, né? Isso. E também eu fui orientada que o quanto mais cedo buscar essa estimulação, melhor seria o retorno, né? Mais rápido e mais eficaz. Então, e você não tem problema da cincinesia oral, né, que é aquela contração involuntária. Aconteceu algum efeito colateral, assim, desejado pra eletroacupuntura em você? Não. Tudo bem, né? Tranquilo, né? Sim. Então, vale a pena, né, Gabi, procurar como você fez o tratamento. E a questão da parestesia, você também achou que melhorou? Melhorou. Alteração da sensibilidade, né? Você tinha. Muito legal. Muito obrigada, Gabi, pela sua confiança. Vamos postar você zerada. Ó, vou dar um tchau aqui. Muito obrigada, viu, Gabi, pela confiança. Um abraço, pessoal. Vamos zerar, Gabi, hein? Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.